Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. Galera, tô sumindo aqui, depois de muito tempo resolvi aparecer, mas eu resolvi aparecer pelo seguinte, né? Rockstar lançou aqui um negócio, só pra ganhar o seu dinheiro, mas era útil. Isso aqui realmente era muito útil no GTA V, no online, porque simplesmente não tinha como. A gente ia ficar comprando e comprando um monte de coisa pra poder guardar os carros. E agora lançou uma garagem que cabe em 50 carros, se chama Multi-Floar Garage. E é caro, tá galera? E é claro, é claro. E é caro, já entrei aqui pra ver. E galera, não é baratinho não, vamos ver aqui, eu vou comprar junto com vocês aqui. Eu tenho um dinheirinho aqui ainda na minha conta. Vamos ver aqui e vamos comprar junto essa garagem aqui. Ó, você vem aqui em Dynasty, lista de propriedades, tá aqui ó, garagem personalizada. 2.700.000 conto. Posso comprar sim, eu posso selecionar o interior, deixa eu ver o que eu quero. Industrial, né? Industrial é mais bonito, indulgente. Não, não, industrial, industrial é mais bonitão. Quanto custa? Deve ser mais caro, óbvio. Não, até que não. E se eu mudar a minha cor? Ah, eu quero azulzinho assim. Verde, não. Preto, preto, pretão. Não, não. Esse roxo ficou maneiro. Quanto custa? É, impressionante que a gente não meteram a mão não, hein? Indugente ou industrial? Fique industrial, né? Industrial tá mais maneiro. Pretão, deixa assim, industrial. Vamos ver esse cinza aqui. Não, vamos botar esse roxão aqui. Obter rota. É, pensei que ia ser muito mais caro. Vamos comprar e vamos ver o que vai acontecer. Processando, transação. Não ser responsável com a perda das financeiras. O que isso quer dizer? Hum, bom, mas pelo menos eu posso vender meus galpões, né? Eu tenho um monte de galpão aqui e, pô, não tem condições de você ficar mexendo nos carros. Vamos ver o que a gente faz agora pra poder transferir os carros de locais, entendeu? Vamos ver isso aqui agora. Vamos lá, visita logo. Vamos visitar logo a nossa nova garage. Quero já botar meus carros lá. Tem muitos carros em muitos lugares e já quero sair vendendo tudo, beleza? Vamos lá, eu volto daqui a pouco quando a gente chegar lá, tá? Muito bem, galera. Olha aqui, ó. Vamos ver a localização da Garage Boulevard. Aqui perto, do lado da minha casa, na verdade, aqui. E vamos lá. Lá da frente, transeunte. E aqui do ladinho. Show de bola. Pensei que fosse longe pra caraca, mas não. Muito bem, chegamos aqui na nossa nova garagem. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Queremos ver o interior, ver se é maneiríssimo realmente. Vamos ver, vamos ver. Caraca. Nível 1. Vamos pro nível 1 primeiro. Vamos passar em todos os andares aqui pra gente ver como é que é essa parada aqui. Pô. Se for igual ali no desenho ali, vai ser irado, né? A decoração de cada andar, né? A gente pode ser atualizada por meio da sessão garagem. Eu posso comprar novos estilos. É, não tem nada demais aqui. Vamos ver se dá pra subir aqui, peraí. Vamos pro nível 1. Vamos pro terraço. Pô, tem um terracinho. Pô, tem um terracinho. Rooftopzinho maroto. Pô, tem um terracinho aqui. E isso, roof topzinho, maneiro aqui, hein? Fala que não é muito maneiro não. Mas aqui é bem maneiro, ó. Transadinha, parada. Vamos ver pra cá. Irado. Muito maneiro. Pô, top 5 andares. Show, gostei. Vamos ver como é que a gente faz pra poder... É... Poder mexer. Galera, esse aqui é o nosso primeiro piso aqui. Vamos dar uma... A gente pode dar uma personalizada nesse piso. E vamos ver qual é que são os outros pisos, tá? Estamos aqui no primeiro. Vamos... Ó, vamos aqui. Vamos mudar de piso aqui. Peraí, só um minutinho. Aqui. Vamos pro... Subnível 2. Acho que são todos iguais, mas acho que a gente pode personalizar cada nível. Não tenho certeza se é cada nível ou se todos os níveis têm que ser iguais, entendeu? Vamos ver agora aqui. Tá tudo igual, né? Vamos ver se eu consigo personalizar isso aqui, ó. Vem aqui. Personalizar andar. Ahn... Agora eu posso personalizar o andar. Vai ter isso aqui indulgente? Indulgente aqui, ó. Ó. E o show de bola que vai ficar. É preto e vermelho, será que é bonitão? Caraca, cinza e vermelho ficou irado. Vamos comprar, vamos comprar isso aqui. Show de bola. Então quer dizer, dá pra gente personalizar por andar. Eu vou personalizar os pouquinhos aqui. Mas vamos ver se a gente consegue já trazer algum carro pra cá. Vamos sair daqui. Ah, não comprei? Ah, não comprei não? Não comprei não? Não é? Impossível. Ah, acho que tem que confirmar no final das contas. Pera aí. Agora eu quero cores. O vermelho só está exibindo, não é isso? Vamos comprar. Confirme aí. Pronto. Ah, tá. Vai. Ah, tem que confirmar aqui antes de entrar na cor. Eu troquei só a cor. É, mas é muito bugado. Vamos lá. Confirmei. Pronto. Agora sim está ok. Agora sim está confirmado. Então já gastei 3 milhões aqui nessa brincadeira. E vamos, conforme o dinheiro for entrando aqui. Meu dinheiro já está baixando. Conforme o dinheiro for entrando, a gente vai mexendo na grana. Não tem carro nenhum por enquanto. Mas já vi que pra trazer os carros, vou ter que ir um por um. Mas é isso aí. Esse foi o vídeo mostrando aqui o novo, finalmente, uma garagem que cabe em 50 carros. Pra gente não ter que ficar comprando um monte de armazém. Eu vou tirar tudo meu dos armazéns e vou jogar tudo pra cá. E vamos nessa. Valeu galera. Agradeço a sua audiência. Tamo junto. Se inscreva no canal. Deixa o like. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.